Eu vou resolver tudo isso Eu prometo Tenho meu valor E prometo te libertar E acredite que custe o que custa Eu vou te salvar Veja como for Com coragem vou enfrentar Qualquer um que vier a me pedir Terá que pagar Por nós Dores Llegaré ao fundo deste assunto Eu prometo Eu te farei feliz Eu te farei livre e podras volver Não haverá força nem obstáculo ante mim Que me hagas parar E eu juro aqui Não me importa se é de sufrir Todo aquel que se atreva e se ponga ante mim Tendrá que pagar Tendrá que pagar No haverá força nem obstáculo ante mim Na mě pišný buď Não haverá força nem obstáculo ante mim O que é? Você é seu ser Eu vou ver Eu vejo o que eu vejo Eu sei que você tem Eu te sustentando Eu te sustentando Eu te sustentando E o que você tem E é o que você tem Eu me deixo Para te salvar Você vai no Transcrição e Legendas por Query Não importa o que minha vida será E quem tem tentado a entrar minha caminho De deve ter betado De... ...fá... ...betado Beleza, nós somos malos. E tal, nós. Quedas, ma gente doam. Quem tem água aqui, o 1,2? Que ganha, o que eu quero! E tem, eu... o que você está? Oi você... Por que? Eu vou fazer uma aplicação. Eu acredito. Eu acho que eu te faço. Eu acho que você vai embora. Eu não tenho medo agora. Eu vou te fazer isso. 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 Eu vou te fazer isso para mim. Eu vou te fazer isso. Eu estou te fazendo isso. Eu vou te fazer isso. Wow I will get to the bottom of this I promise I will make you proud Get the answers and set you free Don't you worry Whatever it might take I'm finding a way And I swear right now That no matter what comes of me Anybody who stands or has stood in my path They are going to pay They will I will get to the bottom of this I promise I will make you proud Get the answers and set you free Don't you worry whatever it might take But I'm finding a way And I swear right now Whatever what comes of me Anybody who stands or has stood in my path They're going to pay I'll get to the bottom of this I promise I promise I will make you proud Get the answers and set you free Don't you worry whatever it might take I'm finding a way And I swear right now And I swear right now That no matter what comes of me Anybody who stands or has stood in my path They're going to pay They will They will They will I will They will Eu vou deixar você de novo. Isso é um bom. Eu vou deixar você do que você. E eu não vou deixar você. E eu vou deixar você. E você não vai me libertar. E você tem meu coração. Você sempre me enveja. Não dá um salão flúteu, não dá um salão, não dá um animal. Não, não, não... Mea... Eu vou chegar ao fundo disso, eu prometo. Com orgulho você, já verás, eu te liberare. Não importa o que custe de verdade, eu o arreglaré. E te juro hoje, que minha vida daré por ti. Pois eu enfrentarei a quem quiser pelear, me as pagarão. Pa-ca-ca. Não importa o que custe de verdade, eu o arreglar. Para ver o que custe de verdade, eu o arreglar. Não importa o que custe de verdade, eu o arreglar. Não importa o que custe de verdade, eu o arreglar. Eu o arreglar. Não importa o que custe de verdade, eu o arreglar. Não importa o que custe de verdade, eu o arreglar.